Olá, olá, sapacato do Rodrigo Games! Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de RobiLife Só que agora tá Natal, gente! É Natal, é Dingobel! É Dingobel, Dingobel E eu esqueci o resto da música Eu não sei qual é o resto da música Eu só sei que o resto deve ser Deixa seu like e se inscreve no canal Ah, esse é o resto! Aham, e compartilhar tudo de lá no YouTube Eu não sei onde é que a gente vai, pô! Onde a gente vai? Tem um negócio aqui que tá com um símbolo de docinho, ó! É a docinho das meninas super poderosas Aqui, ó, o quarto Ó, aperta o Wender ali Aqui, ó, voando na minha tela Aperta o Duuuum Aham, parquei Tá, eu já vou indo Tá Olha, tá cheio Agora aqui tá com piscas O que você vai ver? Eu vou ficar piscando em mim Eu não piscando em mim Eu não piscando em mim É... é... é de que eu fiz É não piscando em mim Pera! Sai do carro um pouquinho Você matou o boneco de neve Isso é pecado, Gu Isso é pecado! O Gu fez uma coisa é pecado É pecado? Será que o Gu fez uma coisa é pecado? Ou o Gu fez uma coisa é pecado? O Gu fez uma coisa é pecado? Deixa o carro Eu matei o bone... Ah, se você atropelar os bonecos de neve Você ganha, na verdade É um negócio Ganha o que é? Ah, apareceu uma bolinha com o cabeção do boneco de neve Nossa, você ganha, né? Vai ganhar alguma coisa, Gu Só sei que, Gu Pega o caminho aí Porque eu já tô indo Vai! Olha a árvore de Natal! Ah, tem uma aí, né? Quando você vira... É o Jingle Bell Espera aí, Gu Espera aí Cheguei Chegou? É uma casa Acho que é alguma missão que nos dá do fundo Não Eu não quero doce Eu quero dinheiro Eu tava falando que a gente precisa pegar doce Ah, a gente precisa pegar doce, Gu É isso A gente precisa pegar doce E pra pegar doce? Não tem Pra pegar doce, como é que faz? Não tem Espera aí, Gu Espera aí Espera aí Vamos matar mais um boneco de neve Aqui, ó Apareceu a cabeção dele ali, ó Dele Deixa eu matar esse cara aqui também Porque eu tô matando Vou matar você Espera aí Ah, aqui ó Acho que é o hospital Não, acho que não tem nada a ver Nada a ver, irmão Será? Ó, até pode a gente se trocar aqui Aqui, ó, Gu Vou ficar de um jeito muito legal Que lindo Olha como é que eu tô bonito Não, não aguento Não Consigo foi se assustar com o jogo, né? Dago, deixa eu botar minha roupinha clássica aqui, já ficou clássico, aham, eita, que isso, a gente tá sonhando, agora, ah, daí agora a gente pode dormir pra esperar ficar de noite, de dia, cara, ué, tá anoitecendo, anoitecendo, amanhecendo, não sei se tá amanhecendo, acho que tá amanhecendo, ó, eu vi que tem um outro negócio aqui, ó, banheiro, né, tem um presente aqui, Gu, não sei se você já pegou, se o pai já pegou, né, peguei, boa, então, quanto? Quanto? De que? Dinheiro. Mil e pouco, ó que legal o som, veio mesmo em uma casa que nem é nossa, pega o carro que tá com o violão, é, agora ficou sem, ah, não sei, é o meu, né, deixa eu pegar o meu, violão, acho que caiu no meio, ainda não sei, caiu no meio do meu violão, pô, caiu, onde a gente vai? A gente vai, visita a vó, boa ideia, adorei, vamos visitar a vó, vamos ver se ela tá no clima de Natal, aqui ó, tem uma casa aqui que tá à venda, só que não, eu vi, tem mil casa da venda, um lugar que me lembra do emprego do Natal, do Natal 1, do jornal, mas e aqui? Aqui? Aqui, olha, o emprego do jornal. Cadê a casa da vó, Bíblia? Me segue, ah, já achei, eu acho, ah, já achei mesmo, até ó, pra cá, vó, cê tá no clima de Natal? Porque o pessoal do Dormen tava não, acho que a vó tá no clima de Natal, hein, acho que essa é a casa da vó, hein, não é a casa da vó, não é a casa da vó, não, não, tá aqui ó, uma casa, que custa mil, me dá meu carro, me dá meu carro, já tava me roubando aí, eu ia te preocupar, é realmente que essa casa aqui não é da fala não, digo, não, mas vamos, vamos, vamos dar um oi pra vó, vamos ver se ela tá na clima de Natal, porque acho que é aquela ali ó, ah, é essa, é essa, ó, vó, acho que ela tá no clima de Natal, o negócio botou pisca-pisca ou foi só não 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 botou o ar tá no clima de Natal que ela falou ela tá falando que eu só jogo videogame que eu não presto é isso daí Gua é crime ó ó ó tem um presente aqui que todo mundo amanhecendo eu tô aqui no segundo andar agora tá reninha a sua é vamos ver vem aqui Gu tá aqui do lado de fora passei por cima da guitarra é a guitarrinha do Gu esses bichinhos aqui, podia tá com neve, né? podia tá com... Gu Oi vamos ver se o bagulho aqui, ó o mercadinho tá de Natal a muie, ó e mosa o é jabele a muie I keep missing the train muito? I keep missing the train ire que o seco I keep missing the train eina ó aqui ó ó a equipe missing the trying trying ó para seu carro abre porta-mala tá com a guitarra Abre tira a guitarra parabéns para você eu não sei porque eu gastei dez reais nisso eu vou dirigir não eu 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 não não deixa eu dirigir deixa eu dirigir Gui entra como é que é lá para a parte de trás aí ó Ah não é legal ficar assim eu quero ficar aqui ó umas da hora Ah vou ficar sentado no trem ou era A senhora é a melhor eu ter ficado mesmo. Ai, senhora. Ai, fica aqui dentro, fica aqui. Ugo, ai, senhor. Ai, senhora. Ai, digo, 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 eu caí do trem. Deixa parar aqui. Vou, vou, não, não. Eu vou sentar direito, eu vou sentar direito. Ai. Ugo. Não sei se não tá, não. Agora, até, pera aí. É só fazer isso aqui, ó. Nossa, vira panqueca essa câmera. Aí. Vou colocar aqui, ó. Vamos ver. Amo. Usa a câmera livre. Ih, não precisa usar o trem. Ah, não. É por causa que você tá muito longe. O bom que é treino tem como bater. Tem como escarrear. Acho que eu não vou abrir, não. Não, eu acho que não. É por causa que tem. Não, não. Vou vir aqui atrás. Vou, ó, cair. Vou. Eu encontrei um presente ali. Hã? Eu achei um presente ali. Ah, deixa parar, deixa parar pra você. Eu já peguei, eu acho. Eu digo, deixa parar pra você, eu digo andando pra trás. Eu quero ver se eu já peguei. Então, pra que andar pra trás, Igor? Eu quero, eu digo, eu peguei. Ah, já peguei. Vou ficar aqui. Pega, Igor. Ah, não, eu digo um presente no... Tchau, Igor. É um presente no negócio mesmo. Como? Como assim? No pagão do trem. Ah. Tchau, você já tá pego? Não. Como é que eu subo aqui? Eu quero subir ali pra eu pegar. Calma aí. Nossa. Já sai nada. Entra essa porcaria. Legal, né, Gu? Pois é, né? É que é por baixo do trem. Tem um presente que eu nunca consegui pegar, Gu? Aquele ali, ó. Qual? Ali, ó. Ixi. Apagia só com avião. Ah, pode ser, né? Ó. O legal é que agora o mapa inteiro ficou de neve. É, então. Livou em tudo. Tirando isso daqui. Isso daqui, né? Hum. Tirando aquela ilha que tá a pirâmide. Aí a área 51. Aonde? Lembra, Gu? Acho que tem que voltar lá. Se a gente souber fazer essa missão. Onde é que tem estação de trem? Pelo amor de Deus, meu irmão vai morrer aqui. Vamos usar de presente. Ó. Olha, ó. Nossa, mas não leva na praia, não? Ah, então. Leva em tudo. Vamos lá e ir na praia, ó. E lá na ilha. Lá? Lá? Lá na ilha também não leva. Então, cala a ilha lá, né? É. Acho que a gente já tá chegando. Vamos. Vamos. Nossa, eu caí. Eu caí. Você caiu? Ah, não. Vai, vai. Chega aí e para, e para. Ô, Diego, um pouquinho mais pra frente. Calma aí. Acho que tá bom. Ah. Eu vou pegar também. Não mexe. Vamos pegar. Tá andando. Ih, o fantasma. Pode não pegar. Não me especial. Ó. Nãofre, não espera. A saia do bolso. A cozinha dele é влад live. Calma, calma! Calma! Porque ele tá andando sozinho? Digo, tá andando. Quê tá andando sozinho? Não! Está aqui! Nãããão! Não! Ih, Laura! Mas só peca, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comenta, pobre Gustavo, por causa que ele caiu do trem, trem fantasma Comenta trem fantasma, sim Comenta trem fantasma Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então deixa seu like, se inscreve no canal e fui Tchau galera, fui Fui, olha que vista linda